Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema de hoje é, será que essa pessoa vai te procurar? Será que ela vai te procurar? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar? Mentaliza aí, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Olá, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá gente? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Vamos lá? Bom, gente, peço que siga a gente lá no Instagram, canal Enigma do Oriente, é um canal que de segunda a sexta tem live. O canal tá muito legal, o Instagram da Enigma do Oriente. Pessoal fala bem, dá live. E peço a vocês que sigam a gente lá no Instagram. Compartilha lá. Aqui no canal do YouTube, compartilha esse vídeo, marca com seus amigos. Porque você fazendo isso, automaticamente você tá ajudando o canal. E com isso a gente consegue sempre trazer conteúdos atualizados pra vocês, tá bom? Bom, vamos ver aqui agora se essa pessoa vai te procurar, entendeu gente? Mentaliza aí esse ser amado. Lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Pare de sofrer por amor, gente. Pare de sofrer por amor, ok? Simples assim. Bom, fiz três opções aqui, aonde você vai escolher a que mais você vai se identificar com ela, tá? Se identificou com o montinho, nem pensa duas vezes. Vai lá e bote sua vibração nele pra você alcançar sua resposta. Montinho 3, pedrinha branca. Montinho 2, a pedrinha preta. E montinho 1, a pedrinha marrom. Marrom, 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 marrom. Vamos lá? Faça a sua escolha aí, mentaliza aí. Vou dar um tempinho pra vocês mentalizarem. Bote a sua vibração pra você fazer uma boa escolha e com isso você conseguir uma resposta que você tanto quer, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. O meu nome é Igor, ok? Vamos lá, gente? Vamos dar continuidade? Pra quem escolher a opção número 1, se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver? Opção número 1, a pedrinha marrom, se essa pessoa vai te procurar nos próximos dias aí. Vamos ver? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Tô curioso também pra saber, gente. Vamos ver. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Bom, vamos lá? Aqui na opção número 1, essa pessoa vai te procurar? Gente, essa pessoa, ela está se sentindo abandonada, tá se sentindo traída, tá com arrependimento, tá chorando pelo leite derramado. Possivelmente ela se separou ou de você ou de uma outra pessoa, tá insatisfeita, tá se sentindo culpada. Se você deu um gilo nessa pessoa, se afastou dela, essa pessoa está doida de saudade de você, tá? Parabéns aí pelo que você fez aí, que se você jogou com essa pessoa, ela está sentindo, está sentindo bastante, tá bom? Eu vejo essa pessoa te mandando algum tipo de notícia, te mandando mensagem, pensando muito em te procurar, tá? Essa pessoa está com uma possível depressão, está passando um momento difícil, essa pessoa não está bem, tá gente? Seja lá o que você fez com essa pessoa, essa pessoa não está bem, tá bom? Por que isso? Porque essa pessoa simplesmente te ama, tá? Essa pessoa tem saudade, essa pessoa quer te encontrar, essa pessoa descobriu que te ama, bastou você fazer um afastamento, bastou você cortar um pouco as asas dela, que essa pessoa está doida para fazer uma reconciliação ou para ter um amor verdadeiro com você. Por quê? O que eu vejo? Eu vejo essa pessoa aqui querendo ter encontro com você, tá? Ela está desesperada, achando que você vai seguir a sua vida e vai deixá-la para trás. Você realmente, realmente conseguiu mexer com a mente dessa pessoa. Essa pessoa está pensando sim em te procurar, não vê a hora para te procurar, ela está assim com certo desespero, não sabe o que fazer, e eu vejo que ela vai te procurar sim. E você, tipo assim, olha só, presta atenção, essa pessoa tem muito medo que você arrume alguém, tá? Essa pessoa tem medo, ou você blefou com ela, ou de repente até é verdade que você pode ter outras opções. Isso mexeu muito com a cabeça dela. Essa pessoa tem medo que você conheça outras pessoas e por isso ela vai voltar para a sua vida e não demora, ela vai correr, tá? Ela vai correr porque ela está desesperada com medo de perder você para sempre. Então aqui, opção número 1, essa pessoa vai te procurar com certeza. Eu vejo que você deu um gelo nessa pessoa, bloqueou ela, se separou, se isolou e ela ficou meio doida, entendeu? Até porque ela se achava muito, né? Bom, claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, Pedrinha Preta. Se essa pessoa vai te procurar... Mentaliza aí, vamos ver. Se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, gente? Para quem escolher a opção número 2, se essa pessoa vai te procurar. Gente, aqui a energia é uma energia também muito forte, tá bom? Essa energia aqui é uma energia forte. Essa pessoa, quando ela pensa em você, ela pensa com muita intensidade, tá? Eu vejo que essa pessoa fazia muita cobrança a você. Eu vejo que essa pessoa tem muito desejo, tem muita atração. Eu vejo que essa pessoa, hoje, hoje, a atração que ela tem por você só aumentou, tá? Eu vejo que essa pessoa realmente muito insegura, com medo, ela não sabe o que faz. Por quê? Ela tem que tomar uma decisão, ela fica parada, não sabe o que vai fazer. Ela tem medo de te perder, mas eu vejo também que ela não quer abrir mão de uma outra situação. E com isso, ela fica paralisada e parece que você deu algum intimato para essa pessoa, tá bom? Aonde você está forçando ela a tomar uma decisão, tomar uma atitude e ela está parada ali, sem saber o que fazer. Ela gosta de você, mas parece que ela está envolvida em uma outra relação também, ou numa outra situação, aonde ela tem que decidir e ela não quer decidir. Ela está protelando para tomar essa decisão e isso está deixando você realmente chateada ou chateado, tá bom? Mas eu vejo, sim, que essa pessoa vai tomar essa decisão aí, tá? Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério. Ela gosta de você. Se ela falou que gosta de você, ela não está mentindo, tá? Ela quer te dar uma estabilidade, ela vem pensando muito em tudo que você falou para ela e isso vem dando sabedoria para ela saber lidar com essa situação, tá? Ela tem desejo por você. Ela está muito... como eu posso falar? Ela está no momento onde ela tem que tomar essa decisão e ela está muito convicta do que vai fazer, tá? Eu vejo vocês tendo um tipo de alegria sobre a decisão que vai ser tomada. Aqui é um triângulo amoroso que vai se desfazer, tá bom? E ela vai optar por você. Tudo indica que ela vai optar por você. Eu vejo ela saindo dessa relação para ficar com você, tá bom? Então aqui está muito positivo para vocês se entenderem, ok? Se a pessoa pensa muito em você, no momento ela está no momento de paradeis ali, mas eu vejo que ela vai tomar algum tipo de decisão aonde você vai ser beneficiada ou beneficiado, ok? Claro que se não combinar com a sua realidade, adapta a sua situação. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer amarração, tá bom? Opção 3, a pedrinha branca. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá, gente? Mentaliza aí a situação e vamos ver se ela pensou em você. Lembrando a você, segue a gente no Instagram, Enigma do Oriente. Segue a gente no nosso canal secundário aqui no YouTube também, que é o Segredos do Oriente. E o nosso canal aqui, Enigma do Oriente. Todo dia lá no canal, lá no Instagram tem live, tá, gente? Todos os dias. Bom, pra quem escolheu a opção número 3, essa pessoa aqui vai te procurar? Gente, essa pessoa é uma pessoa meio mascarada, é uma pessoa que tem muita dúvida de tudo, é uma pessoa misteriosa, é uma pessoa que você não sabe nada dela direito, tá? Claro que não é todo mundo, mas a maioria, tá bom? É uma pessoa que ela esconde algumas coisas. Porém, ela é uma pessoa que ela esconde... esconde... o segredo que ela mais esconde aqui é que ela tem sentimento por você. Ela não se declara, eu vejo que ela vem... ela tem dificuldade de falar o que sente, entendeu? E isso aí deixa você realmente muito irritado. Eu vejo que essa pessoa, se pudesse falar com você hoje, ela falaria que ela quer um relacionamento sério com você. Ela quer um casamento, ela quer um namoro, ela quer uma solitude. Essa pessoa te ama muito, mas ela tem dificuldade de se abrir, tá? Eu vejo que essa pessoa pode ter sofrido muito e essa pessoa não consegue abrir o coração assim, entendeu? É uma pessoa que é muito devagar. Por quê? Qualquer passo que ela vier a dar, ela dá sempre com muita sabedoria. Ela já sofreu muito, já foi muito enganada. E por isso, ela é uma pessoa meio triste, é uma pessoa que, sem você, ela fica perdida, tá bom? Ela tem carência. Vocês, eu vejo que vocês estão afastados, não estão se falando. Mas eu vejo que isso é por pouco tempo. Por quê? Eu vejo uma mudança nessa situação. Se a pessoa te ama, ela vai sim querer te encontrar, sim. Essa vai te encontrar mesmo. Ela te vigia, ela quer saber de você, ela tem ciúmes. Ela morre de vontade de se declarar pra você e ela quer assumir você, ela quer uma relação com você, aonde vocês possam fazer uma família, que essa pessoa tem o desejo de ter uma família com você. Ela entende que você pode dar uma estabilidade a ela e uma vida que ela sempre sonhou, tá? Ela sabe que você seria a mãe ou um pai perfeito pro filho dela. Então, aqui é uma relação que, se não está tendo uma relação com essa pessoa, você provavelmente vai ter, porque aqui é uma coisa perfeita. É só ela sair dessa dúvida que ela tá, desse medo que ela tem, tá? Que ela vai se entregar a você. Ela precisa muito que você ajude ela. Então, não critica, dá uma força, dá um auxílio pra essa pessoa ir até você e mostrar pra ela que vocês podem ser felizes juntos, sim, e que existe amor na vida de vocês, tá bom? Gente, essa leitura foi a leitura de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês aí que fazem do canal um sucesso.